Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso da UFAP, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que será a banca Instituto Axis, que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre segurança e proteção de computador, conceitos, princípios básicos, ameaças, antivírus, vírus e firewall. Só que nessa aula eu vou falar mais sobre ameaça, que é a mesma cor de vírus, né? São os malware, que você vai entender durante a aula. Se você quiser adquirir meu curso de informática para concurso e também provas anteriores do Instituto Axis com gabarito de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Pelo telefone DDD 22 998 58 7780. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as atualizações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições começaram dia 26 de dezembro e vai até o dia 8 de fevereiro. A prova objetiva será no dia 24 de março. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vão cair cinco questões de informática. Nas aulas passadas, eu já falei aqui sobre internet, navegadores, utilização em ferramentas de correio eletrônico, aplicativo de escritório e agora eu vou falar aqui do tópico 5. Onde eu vou falar de segurança e proteção de computador e vou focar mais em vírus. Eu vou deixar uma aula extra sobre firewall, que eu gravei recentemente também, de outra banca, mas que serve para o Instituto AXE. Vai ficar abaixo também na descrição do vídeo. As bancas Instituto AXE, Selecom e Banco cobram a informática de maneira semelhante. Eu tenho um curso de informática com foco na Selecom, que serve para o Instituto AXE. E também provas anteriores do Instituto AXE de 2023, para te ajudar a estudar em português, raciocínio lógico e informática. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, vamos conhecer aí alguns programas que são usados por criminosos, né? Para invadir os computadores dos usuários na internet. Esses programas, eles são cobrados em prova de concurso. E são chamados de Malways. Quais são os nomes dos Malways? Vírus, Worm, também chamado de Verme, Bote, Robô Drone, Cavalo de Troia, Trojan Ross, Spyware, Espião, Keylogger, Teclas, Screenlogger, Tela, Adware, Propagandas, Backdoor, Porta dos Fundos, e Han Soer. Então, esses são os nomes, né? Dos principais Malways. Existem outros, só que esses daqui são os principais que são cobrados em provas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é guardar esses nomes. Vamos ver as características de cada um dos Malways. O vírus. O vírus se anexa, hospeda a um programa, e depois se multiplica, infectando outros programas na máquina. O vírus precisa de hospedeiro. Então, o vírus, quando fala que ele se anexa, hospeda a um programa, quer dizer que ele infecta. Ele vai infectar um programa e vai se multiplicar naquele computador. Característica do Worm. O Worm é um programa independente, com capacidade de se autopropagar, replicar, através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, explorando a vulnerabilidade de programas e sistemas, ou falhas na configuração de software instalado. Ele não precisa de hospedeiro. Então, diferente do vírus, o Worm não precisa infectar um programa para se multiplicar. Ele mesmo vai se replicando. Ele se multiplica ali na máquina. Ele envia cópias de si mesmo de computador para o computador. Bot. O bot é uma malware que, depois de ser instalado na máquina, pelo invasor, ele consegue controlar o computador remotamente, fora do local. Acesso remoto. Bot.net é uma rede formada por computadores controlados pelos bots. Esses computadores são chamados zumbis. Característica do Caval de Troia. O Caval de Troia é um programa normalmente recebido, como presente, por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc. que, além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. A história do Caval de Troia. O Caval de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, como a estratégia para conquistar a cidade de Troia. Então, eles colocaram esse cavalo de madeira na frente da cidade e as pessoas da cidade acharam que as pessoas que colocaram o cavalo estavam se rendendo. Só que, na verdade, dentro do cavalo tinham soldados escondidos que, quando esse cavalo foi para dentro da cidade, eles invadiram a cidade e mataram as pessoas ali dentro. Então, virtualmente, é a mesma coisa. Por exemplo, você recebeu um e-mail. Naquele e-mail tem um anexo. Tem um arquivo em anexo. Parece não ofensivo. Aí você clica naquele anexo. Pode ser um malware que vai entrar na sua máquina. Então, você tem que tomar cuidado com o anexo de e-mail, com links que você clica e você não sabe de onde é esse link. Pode vir pelo WhatsApp também. Os mausas, tá? Então, tem que tomar cuidado com links e anexos de e-mail e também arquivos que chegam no seu WhatsApp ou em outro aplicativo que você usa que recebe arquivos. Característica do Spyware. O Spyware é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar a atividade do sistema e enviar as informações coletadas para a terceira. Tipos de Spyware. Tem um Keylog, é um tipo de Spyware que captura as teclas digitadas pelo usuário. Screenlog é um tipo de Spyware que captura os cliques do mouse na tela. Adware é um tipo de Spyware especificamente projetado para apresentar propagandas, seja através de um browser, de um navegador, seja através de algum outro programa instalado em um computador. Característica do Backdoor. É um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Após o incluído, o Backdoor é usado para segurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, que é fora do local, remotamente. O Característico do Hansel é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate, Hansel, para restabelecer o acesso ao usuário. Se você quiser aprender mais sobre segurança da informação, é só acessar esse site que está aí na sua tela. E é daqui também que as bancas tiram conteúdo para elaborar questões de prova. Vamos resolver questões do Instituto Access falando sobre segurança da informação. No que diz respeito aos conceitos básicos de segurança da informação, em redes e na internet, a preocupação com os mais variados vírus é sempre constante. Entre os tipos de pragas virtuais, três são descritos a seguir. O primeiro aqui, número 1. É um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate. Esse mau é aqui é o Hansel-E. Onde eu tenho o Hansel-E lá nas alternativas? Na letra B. Na letra D. Então já posso riscar aqui. E aqui também. Então a gente fica entre a letra B e C. Não, é B e D. Falou inacessíveis os dados, criptografia, pagamento de resgate? É o Hansel-E. É o Hansel-E. Dois, ó. É uma notícia de fonte desconhecida, muitas vezes infundada, que se divulga entre o público. Que quando surgia, não circulava por e-mail, também referenciado por corrente, é aquele boato. Ó, vou marcar aqui, ó. Boato. Que pede para ser compartilhado com muitas pessoas. Atualmente um termo muito utilizado é a fake news, geralmente associado a notícias que tentam se passar por reportagens, jornalíticas verdadeiras e que possuem conteúdo falso, impreciso ou distorcido. Independente do nome recebido, esse boato gera desinformação, causam problemas e precisa ser combatido. Aqui no item 2, não é um programa, não é uma Ué. É uma notícia falsa. Na informática, é chamado de Oax. Que eu tenho na letra B e na letra D. Se na questão cair lá falando boato, é Oax. Tá? E o 3. Programa ou vírus de computador que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. É o cavalo de Troia, que é a letra B. O cavalo de Troia pode ser chamado também de Trojan. E na D tem Bootnet, né, que não tem a ver ali com os malware. No que diz respeito à segurança em redes e na internet, um tipo de malware possui as seguintes características. Impede o usuário de usar ou acessar arquivos específicos no próprio computador. Se um resgate, ó, falou resgate. É ransomware. Letra A, a resposta correta. Só marcar essa palavra-chave, ó, resgate. Não for pago. Em geral, é uma praga distribuída como o cavalo de Troia, ou seja, malware disfarçado de software legítimo. Após instalado, ele bloqueia a tela do sistema ou alguns arquivos até que o pagamento seja realizado. Tá vendo? Pagamento também. Devido ao seu aparente anonimato, os operadores dessa praga virtual normalmente especificam o pagamento em criptomoedas ou bitcoin. Nem sempre os criminosos liberam os arquivos criptografados depois que o pagamento é feito. Esse tipo de ataque vem crescendo, crescendo, e novas variantes continuam a surgir. As variantes mais conhecidas são Maze, Conte, Godoyer, Bad Habit, Jigsei, Lockie e WannaCry. No que diz respeito à segurança na internet, atualmente tem ocorrido um tipo de fraude por meio da qual um golpista tendo a obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Nesse contexto, uma situação relacionada a esse tipo de fraude é a solicitação de recadastramento. O usuário recebe uma mensagem, supostamente enviada pelo grupo de suporte da instituição, de ensino que frequenta ou da empresa em que trabalha, informando que o serviço de e-mail está passando por uma mal intenção e que é necessário recadastramento. Para isto, é preciso que o usuário forneça os dados pessoais, como nome de usuário e senha. Tal tipo de fraude é conhecida por phishing. Quando falar fraude, você já associa a phishing. Quando falar boato, você associa a Oaxe. Tanto Oaxe como phishing não são programas, são mensagens fraudulentas, falsas. Só que uma é uma mensagem que é recebeu por e-mail, na verdade os dois são por e-mails. Só que um vai falar fraude, não enunciado, e o outro vai falar boato, que são palavras-chave aí. Atualmente, a preocupação com a segurança em redes e na internet tem crescido em importância, pois qualquer falha pode causar sérios prejuízos a uma instituição. Em um tipo de fraude, um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Exemplo desse tipo de fraude. Aqui é a mesma coisa da questão anterior. Falou fraude, phishing. Letra C. É porque eu coloquei questões aqui da Selecom, que são questões que o Instituto Axis também cobra. E está caindo bastante phishing, por isso que eu aproveitei e coloquei também na aula. Se você não tem um banco digital confiável para estar utilizando, eu te aconselho a estar utilizando o Mercado Pago, que é um banco digital que eu utilizo já faz cinco anos e tem me ajudado no meu trabalho. Você está no Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. Se você não conhece a minha comunidade aqui no canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer um card da aula minha da FGV de Firewall e também um card da aula anterior a essa. Um grande abraço e até a próxima aula.